Saiu, saiu! E aí, meus filhos suicidas! Saiu aí o trailer da segunda temporada da série Third Reasons Why E eu estou muito animado Mais ou menos assim Eu estou um pouco com medo Porque, tipo assim, pensa A primeira temporada Ela foi intensa Foi um bagulho louco Foi uma série que, ó Lavou com ligações aí Pra lugares chamados Mas foi uma série muito boa Gostei muito, tipo O lance de quando era passado Futuro, do machucado play Tem todo um lance que eu acho muito legal E é uma série que eu gosto muito Uma das minhas preferidas da Netflix Não vou dizer que eu revi elas várias vezes Eu só vi uma vez Mas eu acho ela muito boa E a única coisa que eu mais queria ver Era o Bryce se ferrando Era o Bryce tomando na bunda Era o Bryce sendo estuprado lá na prisão Entendeu? É a única coisa que me motiva mais Para ver essa segunda temporada Porque a primeira temporada Ela era bem fechadinha Ela era bem conclusa Ela tem um começo e um final Ela não deixa algo Para uma próxima temporada Então Eu também, tipo Eu queria ver os personagens Mas eu também não sabia O que esperar da segunda temporada Já que, né? Mas Eu vou reagir com vocês Beleza? Porque eu estou Eu Sabe, é tarde de seus likes Ai, 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 ai Eu também Tá aí Ainda Ah, não Que foto? Ana não foi a única Ah, não faz isso comigo Já arrepiou Já arrepiou Ai Mano, esse moleque é muito misterioso Novo personagem Ali, ó Já estou ouvindo a média Puto fotógrafo Você não sabe o que está acontecendo Nesta foto E você não sabe o que aconteceu Depois Nós estamos todos juntos Agora Não você sabe O que acontece Nesta escola Isso é proof De quem todos somos A verdade não sempre faz As coisas certo Isso Vai continuar acontecendo Isso Não stop Nossa, merece Isso 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 I can't count on anyone else anymore I have to do this myself You don't No one's gonna get justice for her Wow Maluco Arrepio geral Arrepio geral Nossa olha Pesado Que top Que top Vem Primeiro Vamos ter novos personagens Não faz isso Também mostrou uma mina loirinha Uma hora andando E anteriormente mostrou o Bryce pegando ela Que já me deu raiva Eu não quero o Bryce dando bem O que eu gostei ainda mais Porque no lançamento anteriores Apareceu o Bryce em julgamento Ele ali né Pra falar ali com Um óculos terno assim Pra Sofrer por seus crimes E o Clay ali pra Ai meu Deus Gente Eu tô Não mano Muito peca Deu raiva Nossa mano Esse Bryce Mano O ator é muito bom O ator eu vou te dizer Ele é muito bom mano Sabe por que? Porque O ator nas entrevistas Ele é muito gente boa Sério Esse cara deve ser muito gente boa Mas quando eu vejo ele Nas vezes eu falo Mano Você é muito filho da É muito peca Porque ali aqui Mesma coisa Mano Ele ali na escola Ainda que Que ele tava fazendo ali Gostei muito Teve uma hora que apareceu O diretor pegando ele E perguntou o pessoal No banheiro Fale Ai Apanha meu vagabundo Mano Mano Muito peca E aí tipo Teve uma hora que apareceu ele Acho que no No lanchonete Não No lanchonete No lugar assim na escola Onde a gente come né E tal No refeitório E ele olhando assim Pra A Jessica E mano Mano Ai Ai Velho Estacional Eu gostei que apareceu muito Do Justin Dele tipo Você vê que ele tá sofrendo As consequências Dos atos Tá ligado Ele pode não tá sofrendo Pela Hannah Mas ele sofre Eu acho que ao mesmo tempo Ele sente um pouco de culpa Por isso Ele vai ser Mano Eu tô sentindo que ele vai ser Tipo o Steve Em Tarot E em Swanger Things Ele vai ser tipo Tipo o Steve Ele era o cara que você não gostava Na primeira temporada Você achava ele chato Você falava só Mano Esse cara é errado E na segunda É o melhor personagem Tá ligado Então o Justin Ele tem muita cara Que vai ter uma redenção Pro personagem Não é a segunda temporada Tipo ele ali Triste Parece que ele tá saindo de casa Ao mesmo tempo É o mesmo tempo Tipo ele tá sofrendo Porque ele deixou a Jessica Ser estuprada lá Tipo na primeira temporada Isso mostrou muito Essa temporada foi o que falaram Vai ser as consequências Mas consequências Parece que ao mesmo tempo Vai ter mais coisas Porque Mandaram recado pro Clay Né mano Ela não foi a única Tipo Mano Muito pica Tá ligado Mano Eu curti muito Estrela Apareceu também O Tony né Mano Do mesmo jeito que ele é Aquele jeito investigativo Assim Não falou nada dele Né Mas gostei muito De que a Hannah voltou Tipo falaram que a Hannah ia voltar Né Mas gostei muito Que ela voltou Como meio que Uma alucinação Uma assombração Pro Clay Tipo assim Mano Faça isso por mim Ao mesmo tempo Só que ao mesmo tempo Ele tá com raiva Ele não quer mais isso Eu acho que vai ser Um momento muito tenso Ali Que mostrou do trailer Na série Na hora que ele apontava Pra ela Tipo mano Acho que vai ser um dos momentos Mais tensos da segunda temporada Mano Certeza Eu vou ter que falar Da segunda temporada No canal Se vocês quiserem Eu vejo Uma semana antes Da primeira temporada E aí eu falo pra vocês Dela Beleza Falo mais Sei lá Porque geralmente Quando falo de uma temporada Aqui nesse canal Eu falo da temporada Eu falo dos melhores momentos Eu falo dos melhores episódios Então se vocês quiserem isso Ah e também achei muito interessante Desse lance das fotos Sabe Porque A primeira temporada Era muito sobre você ouvir Tá ligado Era o áudio ali Que tinha da Hannah Agora é sobre fotos E tipo Provavelmente as fotos Do Fotógrafo Que é o Tyler Então Eu acho que ele vai Até ter mais destaque Nessa temporada Porque vão usar as fotos dele Provavelmente as fotos Que ele tirou o tempo todo Sabe Então Isso vai ser muito legal Vai ser muito importante Ou talvez seja alguém Mandando fotos Pra eles Mandando os recados Sabe Que ser muito interessante Já que mandaram aquela foto E tinha aquele recado Pro Clay né Então é provável Que tem mais coisas assim Aqui tem uma cena Que mostra uma mesa E tipo Várias vezes pessoas Vendo várias fotos Então eu acho que Isso vai ser muito interessante Ah Sem contar A mãe da Hannah né Que provavelmente vai ter mais saco Ela vai querer mais justiça Pra ver a Hannah Então ela vai Ir atrás de todo mundo O papel da mãe Da Hannah Nessa temporada Vai ser o papel do Clay Na temporada anterior Entendeu Se te falam Que não apareceu muito Do Alex né Mas acho que ele Tomou um tiro Não foi na temporada Mostrou um pouco Para o fotógrafo Mostrou todo mundo Apanhando nessa merda Até que tem uma hora Que o Clay aparece Botando um capuz dele Se sumindo com ele Você já fica assim Meu Deus O que vão fazer com o Clay Tá ligado Tava revendo aqui o trailer Só pra comentar mais coisas Pra vocês Velho Mano Essas do Clay Tipo Aprendendo a atirar Gostei muito Cara Achei muito louco Tipo ele Tipo ele Tipo sabe Atirando assim Irando Pra as coisas Então eu achei isso Muito legal Aparece também O Justin E ele tipo Espancado assim Mano Você é louco Tipo Mano Mano É isso que eu tô falando Tá ligado O Justin Ele tomou um pau ali E ele tá com o papel E ele ficou tipo assim Mano Não fale Senão você morre E tipo Provavelmente vai ser pro Clay Tá ligado Então Isso vai ser muito legal Eu acho que pode até Ter uma interação a mais Entre o Justin e o Clay Talvez Que eles fiquem mais Próximos Vamos dizer assim Pra Pra né Justiça Então Mano Mano Eu gostei muito De Disso sabe Tipo Esse trailer me animou muito Me deixou muito animado Pra próxima temporada E é isso Foi um ótimo trailer Com uma grande suspense Com a música no estilo Da primeira temporada Aquela música meio Assim Quando você explicar Aquele toque Da mesma primeira temporada E Ao mesmo Aquela suspense Tipo ele não faz O trailer não vai descontar as coisas Muita Você vai ter que ver a segunda temporada E Isso eu achei muito bom Mas mano Eu tô muito animado Por essa temporada E Eu quero que vocês comentem O que vocês acharam desses trailers Se vocês estão animados também O que vocês acharam Da primeira temporada Se você é do novo canal Se você não gostou desse vídeo Provavelmente vai gostar dos outros Então Provavelmente vai gostar dos outros Então se inscreve Deixa um like Se você não gostou desse vídeo E você só vê se pode gostar A gente se vê por aí Valeu E você não gostar dos outros Entrevista E você é de novo E você é de novo Amém.